Salve, salve galera do Canal 7 Gremista, ontem o Renato deu uma entrevista coletiva e vejam só o que ele falou sobre o DVD dele para o Soares. Vamos conferir junto essa entrevista, vale a pena conferir essa resenha, tá muito engraçado, confere aí então. Renato, Kalef. Renato, a linha de defesa do Grêmio que a gente imagina que vai ser titular nessa temporada tem todos os jogadores com mais de 30 anos. Isso exige um cuidado especial, até para não deixá-los muito expostos nos jogos, porque podem ter alguma dificuldade na velocidade. Isso me permite também, na apresentação o Soares disse que não tinha visto os teus vídeos ainda. Agora com mais tempo mostrou o DVD para ele? Eu vou começar pela defesa. Eu acho que independente da idade, o importante é o que eu já dou fazer no campo. Nós treinamos bastante, eu gosto de ter todas as linhas juntas, independente da idade, da linha. Você está falando da nossa defesa, eu acho que todas as linhas têm que estar protegidas, tem que jogar juntas para não dar espaço para o adversário. E isso nós treinamos bastante, entendeu? E às vezes é importante você ter um jogador experiente lá atrás, porque a experiência é fundamental, principalmente se tratando da zaga. São jogadores com uma certa idade, mas são jogadores que correm bem, sem problema algum. Bom, quanto ao DVD, eu falei outro dia para ele, eu acho que você não está preparado ainda. Eu vou até falar uma brincadeirinha para vocês. Permite, Paulo. A brincadeira sadia. Outro dia eu estava na resenha com ele e falei assim, Luiz, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu estivesse no teu lugar, jogando no Barcelona, do lado do Messi, do lado do Neymar, Niesto e Companhia Limitada, vindo por trás, eu acho que faria mais de mil gols num campeonato. E eu superou o Pelé, eu brinquei com ele. Então, está aí, né? Se ele quiser ver o DVD. Mas é aquilo que eu falei, é um jogador que não me surpreendeu quando ele chegou, porque muita gente já tinha fala dele para mim, e foi justamente as pessoas mais chegadas a mim, de minha confiança, que falaram, e falaram muito bem dele. E tudo que falaram dele, claro que eu já o conhecia por televisão, lógico, mas no momento que eu o conheci, foi justamente isso. Um grande profissional, um profissional que quer ganhar, apesar que já ganhou muito na vida, ele continua com a gana de ganhar, e aí é que você vê o vencedor. Eu dou o exemplo sempre do Cristiano Ronaldo e do Messi, para o meu grupo. São jogadores consagrados, ganharam várias bolas de ouro, e todo ano eles querem superar, eles querem ser o melhor do mundo de novo. Então, quando você tem esse tipo de jogador que já tem esse pensamento dentro de si, esse jogador é vencedor. e ele chegou, até porque ele é assim mesmo, uma humildade, conversando com todo mundo, todo mundo conversando com ele. Tenho certeza que o torcedor vai abraçá-lo também, como já está abraçando. É um jogador que, sem dúvida alguma, com o decorrer dos jogos, ele vai nos ajudar bastante. Obrigado.